Fala galera, até não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Beleza? Bora pro vídeo! Fala galera do YouTube, beleza? Maurício trazendo mais um vídeo aqui pro canal, novamente GTA V. O vídeo de hoje vai ser bem legal galera, vai ser uma corrida aqui na mega rampa colorida, só que vai ser uma corrida a pé galera, vai ser um desafio igual aqueles que a gente fazia de 100 metros, só que agora a pista é um pouquinho mais longa. Vai ser time Homem-Aranha contra time Power Ranger, eu coloquei aqui do time Homem-Aranha, o Homem-Aranha tradicional vermelho, o Homem-Aranha pra galera da torcida feminina, o Homem-Aranha rosa, o Power Ranger tem o Power Ranger amarelo, o Power Ranger azul e o Power Ranger verde, beleza? Então se você for novo aqui no canal, deixa seu like aí, se inscreve pra ajudar a gente, já vamos começar a corrida, vai ser uma bateria só, tá bom? Dessa vez vamos fazer uma só, porque a pista é mais longa, então se a gente fizer três o vídeo vai ficar muito longo. Vamos começar aqui já e vamos ver quem vai ser o vencedor, hein? Beleza galera, já estamos começando aqui, o Homem-Aranha tradicional vermelhão aqui já tá na frente, vamos ir passando as câmeras agora pra gente ver, o Homem-Aranha rosa tá em segundo lugar, o Power Ranger amarelo tá chegando ali logo atrás, agora ele conseguiu passar na frente, vamos ver ali agora o outro Power Ranger. O Power Ranger azul tá vindo um pouquinho atrás, a gente só vai ver mesmo quem tá na frente quando a câmera virar e ficar de lado, vamos ver aqui agora o Power Ranger verde, já tá chegando ali na primeira mega rampa, na primeira rampinha pra eles fazerem o pulo, vamos ver se alguém vai cair. Vamos lá, tá subindo aqui todo mundo, show de bola. Beleza, já subiu todo mundo galera, ninguém caiu, o Power Ranger amarelo tá na frente galera, mais uma rampa aqui, vamos ver se alguém vai cair. Ninguém caiu galera, por enquanto o Power Ranger amarelo tá na frente, então vamos lá, em câmera lenta, show de bola galera, Power Ranger amarelo foi o vencedor aqui dessa corrida bem legal. Eu vou trazer várias corridas pra vocês, espero que vocês tenham gostado, se gostou deixa aquele like pra ajudar a gente, muito obrigado, fica com Deus, fui!